Ei Hugo, que hora a gente vai gravar? Hugo! 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 Máscara! Máscara! Que hora a gente vai gravar? Eu te odeio Larissa, eu te odeio. Quem odeia? E aí campeão, tudo certo? Mais ou menos. O que foi? É que apareceram umas notas baixas aí. Você já tentou estudar? Não Hugo, é sério, volta aqui. Foi uma brincadeira. A gente precisa gravar. É claro que eu já tentei, né? Mas o problema é o sono, tu sabe disso. Ah, não tem problema, eu tenho uma solução pra você. Ou melhor, 3. Dica número 1. Os especialistas afirmam que você tem que dormir de 8 a 10 horas no período de 24 horas. Ou seja, Hugo, se tu passou a noite toda estudando... Atualizando as tuas séries... Ou então fazendo snap... Aí fica difícil, né amigo? Dica número 2. Ilumine bem seu ambiente de estudo. Quanto mais claro for o lugar que você está estudando, menor a chance de você cair no sono. Dica número 3. Recorra ao bom e velho café. Como já comprovaram e todos já sabem, a cafeína é um estimulante natural. Mas por favor, nada de exagero, tá bom? E aí Hugo, curtiu as dicas? Eu curti. E agora eu vou pôr em prática. E se você curtiu, deixe o seu like aqui embaixo e comente no nosso vídeo. Diz o que você achou do nosso tema de hoje e se quiser dar sugestões pro próximo, sinta-se à vontade. Então é isso aí campeão, até a próxima quinta. Às 17 horas, com mais Papo Físicos. Ei Hugo, tá sabendo a revisão final do Físicos? Eu tô, vai ser dia 26 desse mês, não é? Sim, sim. Tu vai estar lá? Com certeza. Então beleza. Eu já vou indo mais, Larissa. Limpa aí, por favor. Mas nem pensar!